Isso aqui galera Igreja católica Desprezada aqui no meio do mato Olha pra aqui Igreja velha, muito bonita E não tem ninguém Pra tomar conta, foi desprezada Olha aqui, não é igreja pequena não Igreja grande Tá vendo? Isso aqui antigamente Era um povoado grande, tinha igreja Tá desprezada aqui, tá vendo? Olha que maravilha Que igreja linda Pé de palmeira, muito grande aqui na frente também Da igreja Olha aqui meu povo Tá vendo essa igreja Não sei a data, não dá pra ver que tá sujo Tem em cima, mas tá sujo Olha aqui que igreja linda, tá vendo? Desprezada aqui No tempo que os homens Tinha fé em Deus Sempre construía Hoje só tem fé Em dinheiro Deixou o D pra lá Deus pra lá E é dinheiro Não quer saber disso não Tá vendo? Isso é uma igreja católica Onde houve muitos casamentos aqui Quantos casamentos que não teve aqui, hein? Vários Teve aqui Que é a igreja velha É a grossura da parede Olha a parede dessa igreja Ó, tá vendo? Bem feita Isso é igreja católica apostólica romana Tá vendo? Só tem mata em volta Pézinho de palmeira Os passarinhos cantando E só ficou a lembrança Disso aqui Lembrança e nada mais Que ficou Tá meu povo Forte abraço a todos Um bom dia Aqui, no meio da mata Aqui, no meio da serra Tá vendo? Ó Tá vendo? Igreja católica Apostólica romana Você tá vendo? Pé de mato lá em cima Brumélia já nasceu lá em cima da torre Coisa linda Hoje ninguém faz mais isso Pra que igreja? Pra que pensar em Deus? É por isso que de vez em quando Dá uma dor na canela de um Passa pra cintura Dá cintura Bate no coração No pescoço Na cabeça Sacabouço Pronto Porque a fé é pouca É poucos que chegam Os 60 anos Eu acho que eu vou chegar Não sei Tô com 58 Só falta 2 anos Eu acredito que sim Meu povo lindo Agora eu fico triste com isso Uma coisa dessa aqui Uma igreja maravilhosa Dessa aqui Desprezada Entendeu? Bom dia meu povo É triste Mas é verdade